Música 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 E dá-me aqui onde há Sempre a sua filha onde se dá E a compor, a meu amor É simbático e não sobreviver E o meu pé E o meu cuar é cantar E o meu cuar é cantar E o meu cuar é cantar E o meu cuar é cantar